E aí Nambucocho licio são Espetacular E aí E aí E parti agora para os polimentos finos. Está maravilhosa, 1,4 kg mais ou menos de peso, uma super espada e hiper equilibrada, a sensação de 1 kg. Na hora que a gente estica ela com a mão assim, no Nukitsuke assim, no Kiyote e tal, com uma mão só, 1,5 kg de sensação. E aí 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 E aí